Batom Eu vou borrar o seu batom Batom, batom É só nós dois no edredom Só vai dar nós dois Só um edredom pra nós dois na cama Tô olhando pra minha cara falando quanto me ama Então vem cá se envolver Que eu não quero nem saber Com você eu vou jogar Eu quero ir mais além A gente se completa A gente se sente tão bem Vem cá pertinho, vem da Karen Chega mais pertinho Que hoje tem Eu sou só sua e de mais ninguém Então vem borrar o meu batom Meu batom Meu batom É só nós dois no edredom Edredom Deita na minha cama, me abraça Olha pra minha cara e vê como eu tô Tô todo tremendo, que calor Não fica assim, quer quer Eu tô te querendo, meu amor Faz cara de louca Fica toda boba Fica toda boba Aumenta o som Vem cá pertinho, vem da Karen Chega mais pertinho Que hoje tem Eu sou só sua e de mais ninguém Eu vou borrar o seu batom Eu vou borrar o seu batom 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 É só nós dois no edredom Edredom Só vai ser só nós dois no edredom Só vai ser só nós dois na cama em medredom Na cama em medredom Viaja nesse sol Eu vou borrar o seu batom Eu vou borrar o seu batom 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 Eu vou borrar o seu batom 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 Só vai dar nós dois no edredom No edredom No edredom No edredom Só vai dar nós dois